É um recurso que nós colocamos já há mais de dois anos e, infelizmente, a gestão passada ficou parada devido à burocracia. E agora o prefeito Marcos Vinícius entrou, então nós estamos conseguindo executar essa obra rápido. Eu fiquei feliz que é um asfalto de primeiríssima qualidade, a massa asfáltica aqui, a prefeitura está colocando coisa de primeira mesmo, então eu fico feliz. É uma reivindicação de 26 anos que a comunidade aqui do Melviana vem pedindo para melhorar a pavimentação da Geraldo Inácio. Pegamos esse projeto e colocamos em prática. O recurso estava sendo devolvido para a União e, graças a Deus, nós conseguimos recuperar esse recurso e, graças a essa pavimentação, com certeza vai fomentar o comércio do nosso município e, principalmente, aqui da região da Geraldo Inácio. Essa obra veio melhorar bastante a qualidade do piso, estava muito esburacado, essa avenida tem muito tempo da manutenção, graças a Deus saiu essa obra que vai beneficiar os moradores, os comerciantes e também as pessoas que trafegam na Geraldo Inácio. Legenda Adriana Zanotto